Eu acho que um pouco dessa dificuldade do usuário entender que ele tem que ter um limite para utilizar foi provocado pelas próprias operadoras, principalmente com as tais ofertas ilimitadas, você usa à vontade, quer dizer, eu acho que isso desanucou o usuário. Quer dizer, o usuário, ele acha que é possível que eu vou entrar e acessar 10 mega, 20 mega, baixar quantos download eu quiser. E eu acho que as operadoras, na minha visão, são, sem dúvida, a grande responsável por não ter levado a informação mais correta ao usuário. Eu estou falando da sua operadora, tá? Não, eu digo até que não temos nenhuma vergonha de dizer que estamos cobrando por capacidade e vamos continuar cobrando por capacidade. Eu acho que é uma tendência que, de fato, o fato que a gente criou melhor um pouco o mercado, como o doutor João disse, oferecendo planos infinitos, etc., a tendência agora é a contrária. Pouco a pouco a gente está se tocando de que tem que oferecer planos que vendem capacidade para compensar a renda. Porque você veja bem, mesmo naqueles setores monopolistas, de empresa estatal monopolista, como é o serviço de água, por exemplo, ele é vendido para o metro público. Quer dizer, a energia elétrica é vendida. E eu acho que as operadoras, lá atrás, na ânsia de conquistar cliente, passou a divulgar uma tese de que isso é, não, você usa à vontade, se paga, você usa à vontade, porque a gente sabe que não existe, né? Especialmente que, ao mesmo tempo que isso vem acontecendo, vem estourando o conteúdo de vídeo, etc., que faz com que isso é enviável. Quer dizer, hoje, pelo menos para nós, é enviável oferecer planos infinitos com o tipo de conteúdo que está sendo baixado. Divino, como você vê essa questão aí? Dá para voltar para mudar a forma como se cobra do consumidor? Bom, a fórmula tem que ser conseguida pelo setor. Então, mais uma vez, a boca do jacaré, dados subindo, receita planando, custos encostando na receita, nós temos que achar uma fórmula. Eu concordo um pouco com o João, que talvez as operadoras não tiveram uma visão e não acreditaram muito quando as projeções falavam em dados, não em crescimento geométrico, mas exponencial, você multiplicando. Eu, em 2011, eu vi lá em Barcelona também, falando que até 2015 os dados iam multiplicar por 500 vezes. Então, aqui, para mim, foi... Eu mesmo acreditei que não acreditei que chegaria. Nós já praticamente estamos chegando aí. Quando você coloca uma rede, é o exemplo do João. Nós tínhamos as represas todas cheias de água. Então, você cobrava ali por estimativa, praticamente. As represas secaram e agora você está dando desconto para você não usar. As redes são as mesmas coisas, a mesma coisa. Você tem capacidade. Você compra o backbone internacional, você compra a capacidade... No nosso caso, por exemplo, 60% do uso de nosso backbone IP é uso internacional. Quer dizer, eu tenho que comprar essa capacidade de alguém, eu tenho que pagar. Eu tenho que remunerar essa rede. Nós vamos ter que chegar numa fórmula. E esse exemplo que a Rígida deu de manhã aqui, do varejo, do atacadista, de se eu entrego uma geladeira lá em Manaus, é diferente, o custo é diferente de entregar uma carta, uma carta cinza em Manaus. Então, se eu compro um pacote de dados, eu não tenho como carregar ali dentro, desculpa a Netflix, mas carregar não sei quantos filmes aí, eu tenho esse direito de ter esse filme. Você tem se você realmente comprar e comprar a entrega. E o Renato, só para concluir essa questão, eu acho que houve uma dependência muito grande das empresas das tarifas de interconexão, da TVOM. Aí, quando a Anatel começou a atuar a redução das tarifas de interconexões, as empresas passaram a perceber que dados é o fundamental para se explorar. Mas, enquanto ela tinha, vamos dizer assim, essa boleta da TVOM, que alimentava a sua receita, ela não se preocupava muito com a questão dos dados. Olha, vamos falar o seguinte, dados aí à vontade, mas na verdade, desculpou o usuário que agora ele arma, porque ele pode achar, pô, mas o cara está me oferecendo dados ilimitados que eu posso usar à vontade. Quer dizer, eu acho que isso nós vamos ter agora, inclusive a Anatel já está apanhando dos usuários, dos órgãos de defesa do governo nesse debate, porque é o seguinte, a empresa, as empresas resolveram mudar o modelo de negócio, acho eu, que pouco transparente, acho que devia comunicar mais os usuários, explicar mais a situação. Eu acho que isso aí é o próximo conflito que nós vamos ter, que na frente é o calceiro da Anatel entupir de reclamações por conta disso, quer dizer, é preciso criar uma política, vamos dizer assim, uma política anticrise. Eu acho que é preciso construir uma estratégia para isso. Nós não somos contra, quer dizer, eu pessoalmente não sou contra a forma de cobrança, eu acho que é preciso mostrar para o usuário de fato quanto ele está consumindo, mas é preciso fazer um controle de danos, porque na verdade mudaram radicalmente o que vai acontecer, é um conflito maior, onde infelizmente a Anatel, que as empresas reclamam que nós somos intervencionistas, vai ter que de novo chamar lá e dizer, olha, nós precisamos ver essa questão aí. Aí vai lá o João Moura, diz que vai entrar com ação judicial, que é até o ponto assim agora, nem me olha porque vai entrar com ação judicial. Não, nem me olha porque vai entrar com ação judicial, que vai entrar com ação judicial.